Começa agora a 10ª edição do Boletim da Psicologia apresentando semanalmente notícias mais recentes do CFP e de todo o sistema Conselhos de Psicologia durante esse momento de pandemia do coronavírus, a Covid-19. O Conselho Federal de Psicologia discutiu o combate ao racismo na live Marcha pela Vida, transmitida pelo YouTube e pelo Facebook. Durante a transmissão, que contou com a participação de conselheiras e integrantes da Comissão de Direitos Humanos do CFP, foi discutida a atuação do profissional da psicologia no enfrentamento ao racismo. Esse nosso debate de hoje, ele é parte integrante das atividades da Marcha Virtual pela Vida. Além de destacar a necessidade de psicólogos e psicólogas atuarem segundo os princípios éticos da profissão. Como eu falei anteriormente, discutir antirracismo é uma postura ética. O Supremo Tribunal Federal tem até sexta-feira, dia 19 de junho, para julgar pela manutenção ou não da participação social no Conanda, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O mandado de segurança 36.684 foi impetrado por diversas entidades, como o Instituto Alana e o Conselho Federal de Psicologia, contra o decreto número 10.003 de 19 da Presidência da República. O decreto esvazia o órgão, principal instrumento de defesa do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, dispensando os membros eleitos democraticamente pelo Conselho. Além de alterar o processo de escolha da presidência do colegiado, que passaria a ser feita por indicação do Presidente da República. Para o CFP, a participação das sociedades no Conanda é fundamental para que este espaço de construção e acompanhamento das políticas públicas para a infância cumpra seu papel. O Conselho Federal de Psicologia lançou, no dia 17 de junho, as referências técnicas para a atuação de psicólogos e psicólogas na Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Sexual. Produzido no âmbito do CREPOP, o documento é a primeira referência técnica lançada pela atual gestão. Para lançar o documento e ampliar a discussão sobre o assunto, o CFP produziu o podcast CFP Debate, disponível nas plataformas digitais de áudio, Spotify, Deezer, Anchor e demais. É com muita alegria que entregamos à categoria as referências técnicas para a atuação de psicólogas na Rede de Proteção às Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Sexual. O CREPOP é uma ferramenta estratégica do Sistema Conselhos na produção de orientações para a categoria e construídas com a categoria. Ele está presente em todos os conselhos regionais de psicologia e elabora referências técnicas da categoria e para a categoria. Foi realizado no dia 10 de junho o Encontro Nacional das Comissões de Orientação e Ética do Sistema Conselhos de Psicologia. O encontro, realizado de forma virtual, discutiu questões levantadas pelas comissões regionais de ética, como dúvidas em torno da aplicação do Código de Processamento Disciplinar durante a pandemia. No dia 4 de junho, foi realizado o Encontro das Comissões de Fiscalização. Organizados pela Secretaria de Orientação e Ética do CFP, os encontros têm o objetivo de debater temas referentes à orientação, fiscalização e processamento disciplinar. Foi publicado o primeiro boletim da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. O material debate temas como a psicologia e democracia no Brasil e o enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes. A publicação está disponível no site cfp.org.br. Legenda Adriana Zanotto